O intencional? Vou fazer o samba? Não, não, não. Eu me surpreendo. Eu me surpreendo principalmente nesse... Eu respeito muito o samba. Eu tenho uma conexão, não sei de onde vem, com o estilo samba. Mas nunca foi a minha praia, digamos assim. Só que é engraçado, muita gente acha que eu sou sambista. Mas tu tens enveredado por ele, né? Sim, há muitos anos. Então, isso que eu falo, assim, no momento que as coisas estão a acontecer, desde o início da minha carreira, em todos os shows, sempre tinha um ou outro samba no repertório. Canções de outros compositores. Teve um determinado momento, eu ainda morava em São Paulo, que eu resolvi comprar um cavaquinho. Acho que foi até o momento que eu tinha operado a minha perna, tive que ficar imobilizada um tempo, e eu disse assim, vou comprar um cavaquinho que é mais fácil de ficar na cama, menorzinho. Meio que começou assim. E aí, eu gostei, eu me senti ali fazendo alguma coisa diferente, e assim, nunca tinha estudado o samba. Violão do samba? Sim, violão sim. Estudei violão, estudei piano um ano, mas depois fui mais para o violão, teoria e composição, fiz técnica vocal com a ideia também um tempo, enfim. E aí, a coisa do cavaquinho foi assim. Só que eu descobri que eu tinha um jeito diferente. Eu ponho lá o Paulinho da Viola tocando, vou tocar junto. Eu não consigo tocar igual aquele cara que está tocando o cavaquinho. Eu toco de um jeito, eu entendo o samba de um jeito diferente. Tá, mas o que é isso? Eu fui fazer oficina de samba com o Luiz Machado, no Santander. Teve um, isso foi em 2010, eu acho. É, 2010. Fiz um ano ali de oficina e conheci muita, uma galera muito legal aqui do Sul, gente nova, assim, completamente reverenciando o samba. E o Luiz Machado, que é um grande músico, professor, e ali eu comecei a respeitar mais aquilo, não tentar me moldar, sabe, a um formato, a um padrão. E aí, eu acho que entrou isso, a coisa do samba entrou assim. E eu incorporei isso de uma forma de que eu brinco nos shows que eu sou uma sambista holandesa. O que é uma sambista holandesa? É que aí, eu faço o pagode holandês, que é aquele que a gente coloca uma valsa no meio. Então, tem esse mote que já está dentro de mim. E eu acho que é isso, isso me permite, me dá essa liberdade, essa alegria, esse espanto a cada vez que eu pego o cavaquinho e surge uma música que é claramente um samba. Agora, recentemente, eu compus uma música com o Nelson Coelho de Castro, que é, eu fui para Torres e sabia que ele estava na Praia da Cal e ia encontrar com ele lá. E antes de encontrar com ele, eu peguei o cavaquinho e ficou, e saiu uma frase que seria um pouco dessa conversa de um menino com o mar. E aí, eu mostrei, fui para o churrasco lá no Nelson, mostrei e ele, assim, o que é isso? Eu disse, isso é a música que tu vai fazer. Ele riu. No dia seguinte, eu encontrei com ele na praia e aí, antes de encontrar com ele na praia, eu estava botando o biquíni, aí, ouvindo aquilo e aí, me veio mais uma frase, assim, pois quem navega não se entrega, o amor não foi feito para ancorar. São águas claras, noites raras, são só pegadas para o mar desmanchar. Que eu pensei assim, né, vou... E aí, ele disse assim, a música está pronta. Eu disse, não está pronta, tu vai fazer a música. E aí, foi assim, e aí, dois, três dias depois, o Nelson me manda a letra, enfim, dessa parceria. Então, as coisas acontecem assim, eu não pensei, agora vou fazer um samba. Parece que quando tu pegas o cavaquinho, o cava de samba, ou seja, para economizar espaço, peso, etc., tu faz samba. Mas acho que tem... Como diz a música, todo mundo tem um pouquinho do micróbio do samba, como diz aquilo, né? Como é que é para ti, hein? Eu fiquei meio assustado exatamente disso que a Mônica está falando, mas uma coisa que a gente tem como... O meu disco, a crítica que o Jarez fez, que eu amei também, claro, falou super bem do disco, mas ele botou... O título me assustou um pouco e dizia, Márcio Célio vai de samba. E eu, em vários momentos, eu não me reconheço sambista, né? Eu não sou um sambista, mas sei que várias coisas, tem samba bossa, tem samba... Tem o samba jazz, tem... Isso está ali presente, mas de que forma? Isso não foi proposital também, não foi estudado, vamos fazer um samba. Não. Ele vem... Essa primeira safra de composições, assim, veio realmente mais bossa, mais samba. Eu compus uma bossa que está no meu disco, compus para o disco da Flora Almeida, a Flora me ligou e disse, eu quero uma bossa para o meu disco. Imediatamente me veio também uma bossa inteira para o CD, que eu regravei, chama Uma Bossa, inclusive. Então, isso... Mas eu acho que isso é a música brasileira. Eu acho que isso é a música brasileira. A Rosa brinca muito que a gente nem chama mais de tão música popular brasileira assim, porque já não é mais tão popular assim a música brasileira. A música brasileira que a gente conhece por música brasileira. Que é realmente essa que tem essa mistura. Do samba, da bossa, do jazz, quer dizer, de toda essa coisa. Evidente que o jeito de cantar também é diferente. Se eu tenho um... O meu samba é um samba holandês, né? É outro samba. Na composição, mas no cantar também. Como é que tu cuidas da tua voz? Ah, eu cuido... Não fazendo excessos assim, mas não... Atualmente eu não faço mais técnica vocal, não... Mas eu acho que isso faz falta. Quando pega um pique de shows assim, um atrás do outro, a gente percebe o quanto a musculatura fica fadigada, né? Então, eu acho que isso é um pouco de desleixo meu, assim, desleixo meu. Mas que eu só percebo assim, preciso, né? É como fazer um exercício, né? A gente não faz exercício, mas aí vai caminhar ali, ai, cansei, ai, tô fora de forma, né? Com a questão vocal, a gente só percebe quando fica rouca, ou quando, né? Então, eu... Mas eu não tenho muito isso, assim, uma maçãzinha, procuro tomar coisas muito geladas, esse contraste antes de cantar, não comer chocolate, né? Chocolate. É que a gordura gruda, né? Nas cordas, assim, não é legal. Se chama Páscoa ou jamais? Não, não... Faça chama Páscoa, ou come depois. Tem as chamadas neuroses vocais também, né? Ah, é, tem isso? Eu tenho várias. Começa aquelas coisas, eu posso... Antes do show, então, nossa... E aí tu fica meio que... Então, a temperatura, que é uma coisa que eu sofro bastante, que eu tenho sinusite, né? Então, começa aquela temperatura, começa a entrar o inverno, e o pior não é entrar no inverno, o pior é fazer 30 graus e ir para 8 no mesmo dia. E aí não tem como aguentar isso tudo, né? A minha médica, a doutora Bernadette, fica doida, porque ela já me atende por telefone, porque ela já sabe que eu não tenho nada. Ar-condicionado atrapalha? É, ar-condicionado. O ambiente, né? O ar-viciado, assim... Eu acho que é o pior. Eu sempre vou de casaco, manto, eu sinto frio, eu protejo, assim... Mas... Agora, nosso clima aqui não dá. Tem dias que não dá para dormir sem ar-condicionado. É complicado. A gente, então, tem que se acostumar. Põe aderedor e tudo, mas... Gengibre também, né? Mas com gengibre, mel, não fuma, não bebe. E era isso, eu acho que... Nunca bebesse, nunca fumaste? Fumava, fumei. Fumei, fiz isso por bastante tempo até, mas faz quatro anos que eu parei de fumar. Beber, nunca bebi, então... Já ajuda, né? Mas o vinho não faz mal, né? Não, de forma alguma. Precisa tomar um calice de vinho. Por isso que o padre reza a missa. Eu quero saber como é... Eu quero saber como é que vocês ensaiam, como é que vocês preparam o repertório para um disco, para um show, etc., no próximo segmento. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com Mônica Tomasi, com Márcio Selly. Bom, eu perguntei, eu quero saber como é que vocês ensaiam, como é que vocês preparam o disco. E o show? O disco, eu já vinha nesse processo de composição e preparando as canções e com os parceiros. Então, nesse disco tem a Mônica, tem o Bebeto Alves, tem o Zé Caradip, tem o Roberto Hag, Patrícia Mello, tem um paulista chamado Soneca, Dani Calisto, quer dizer... Então, eu já tinha essas canções prontas. E chamei o Jefferson Marques, que é o protomusical, que é o violonista que eu costumo tocar aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Um cara que toca comigo desde 2001. E ele fez todo o Canta Adriana também, meu segundo disco. Então, ele fez os arranjos. E começamos. Claro que eu tive aquele processo do Fundo ProArte, aquele processo todo de aguardar o disco ser aprovado. Ele foi financiado pelo Fundo ProArte. E depois todo o processo da fabricação dele, que a apresentação de contas é bem... Tudo muito certinho. É bem rígido. E eu fiz sozinho também, né? Então... Mas aprendi muita coisa. Mas eu quero saber o ensaio. De repente, assim... Ensai. Tu ensai em casa, tu ensai com os músicos... Quando é com violão e percussão, consigo ensaiar em casa. Eu até prefiro. Porque, como a Mônica diz, o estúdio, além de ter essa coisa do ar-condicionado, é mais frio e tu gasta, né? Então, eu prefiro isso. Quando dá para ensaiar em casa. Mas quando tem bateria, é impossível ensaiar em casa. Aí não tem como. Mas eu gosto de ensaiar em casa porque eu acho que deixa tudo, mas não tem essa coisa da hora também, né? E se torna um prazer. Para um pouco, faz um lanche, toma alguma coisa, conversa, fala outro assunto. O estúdio já fica aquela coisa mais... Esses parceiros todos tu levaste para a tua casa ou tu foste para o estúdio com eles? Fui para o estúdio com eles. A não ser o Jefferson, claro, que é o que... Quer dizer que tu tivesse que ir para o estúdio com ele. Como é que tu ensaias, Mônica? Então, o ensaio é assim. Esse CD, o Intermitente, ele foi assim. Ele é um CD que saiu pelo financiamento coletivo, o crowdfunding. Aí foram as pessoas, o público que gosta da minha música, que financiou esse disco. Já foi uma coisa maluca, assim, para administrar isso, né? Essa ansiedade para sair. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu fui e inscrevi esse projeto, eu já tinha procurado o Marcelo Corsetti. porque eu me dei conta... O CD anterior, o Quando os Erdos Me Visitam, ele é de 2008. Eu me dei conta que eu tinha um punhado de canções que estavam querendo conversar entre si, que elas tinham alguma coisa entre si para falar. E tinha muito claro que eu queria fazer um disco mais direto, mais pop, assim, de baixo, bateria, guitarra e violão e voz, assim, sabe? E aí procurei o Marcelo Corsetti, com quem eu já tinha trabalhado, que tem essa linguagem. E ele disse, vamos nessa. E o Marcelo tem um estúdio, a Tec Audio, um dos ótimos estúdios aqui de Porto Alegre. Então, o que a gente fez? E eu tenho um estúdio em casa, um home studio, assim. Então, para gravar essas coisas mais acústicas, tenho feito muitas produções lá, perfeitamente dá. Só quando tem bateria, microfonação, precisa ter uma sala, ambiência, então, isso a gente fez na Tec Audio. Então, foi assim. E os ensaios, as pré-produções, todas foram feitas. Então, eu mostrei para o Marcelo como eu já tinha feito, gravado. Ele foi lá, ajeitou as coisas comigo. E aí a gente foi para o estúdio já praticamente com as trilhas prontas, para gravar valendo a bateria, valendo o contrabaixo. Eu tive a participação do Luciano Leindecker, o Fernando Peters no baixo aqui. E aí foi assim. E aí foi assim que as coisas foram. E ensaio também é em estúdio. Agora, um disco tem que ser trabalhado, quer dizer, tem que fazer shows e mais shows para vender o disco. Sim. Você está trabalhando o teu disco. Sim. Então, o disco, ele saiu, chegou o disco físico em agosto do ano passado. Eu fiz uma turnê pelo Sesc, de circulação pelo Sesc, que foi bem bacana. E em dezembro, eu fiz um aqui em Porto Alegre, no Teatro Renascença, oficialmente lançado o disco. Agora, recentemente, nós fizemos aqui em Porto Alegre, em um, enfim, a gente está agora atrás de... Mas é isso. Para fazer um espetáculo hoje, precisa de ter... Tem que ter muito dinheiro. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Mas vem cá, de repente, o ingresso não paga o show? Ah, muito bem. O ingresso só, às vezes... Deveria, mas só não paga. Às vezes só não paga. Então... O cachê dos músicos que te acompanham é muito alto? Não, não é que o cachê é alto. É um, mas precisa ter esse cachê. Porque, nesse caso, por exemplo, o Márcio e eu, nós somos os artistas, não é uma banda, não é um coletivo. Então, aí você tem que administrar de outra forma. É o patrão. E aí, os músicos são os funcionários. E aí, os técnicos são os funcionários. E aí, tem o divulgador. E aí, tem milhares de coisas em volta. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. O produtor. Então, essa forma independente de se fazer música, é assim. Não é ruim. Não é ruim. Poderia ser melhor. Ser patrão é muito chato. Como é que você vai trabalhar o seu disco?